Vamos conversar com a ginecologista, a doutora Carolina Ambrogini. Tudo bem? Bem-vinda! Boa tarde! Prazer estar aqui. Prazer nosso, porque essa história de cólica é um pouco complicada. Nós separamos as principais dúvidas e perguntinhas das meninas quando o assunto é esse desconforto de cólica. É chato, né? Ninguém merece, né? Ninguém merece. Vamos ver? Primeira pergunta na tela, olha lá. Sentir cólica é normal? É normal, né? Um grau de cólica é considerado esperado, né? Porque é o movimento que o útero, ele é um órgão oco e dentro tem o endométrio, que é a parte interna do útero. Quando o endométrio descama, o útero tem que expulsar aquele sangue menstrual. Então, isso gera esse desconforto, né? É o movimento do útero pra expulsar aquele endométrio que não teve bebê, que não teve ali um, enfim. Exatamente, que não engravidou. Então, muitas mulheres sentem dor, né? E o que que acontece, Carol? Esse endométrio, no final do período, ele já tá grandão, tá espesso. Então, ele libera um monte de fatores inflamatórios que geram, assim, mais desconforto. Então, isso depende muito de cada mulher. Tem mulher que sente muito, tem mulher que sente pouco, mas um grau de cólica é esperado. Agora, pra mulher que faz uso de anticoncepcional, a cólica não é tão normal, porque ela não tem um endométrio tão grosso. Exatamente. Como você contou. Então, ter cólica usando anticoncepcional não é normal. Não é normal, é um sinal de alerta. Até quando, assim, existe a mulher que está usando algum método hormonal, pode ser pirulante concepcional, adesivo, injetável. Se ela tá tendo cólicas de forte intensidade, precisa ser investigada outras doenças. Ah, tá. Porque a gente divide a cólica em dois tipos. A desmenorreia, né, que é o nome técnico pra cólica, é desmenorreia. A desmenorreia primária é essa, que desde a adolescência, que é pra expulsar esse sangue menstrual. A desmenorreia secundária, ela é causada por alguma patologia do útero. Que pode ser mioma, por exemplo? Exatamente. Miomas, endometriose, são as principais causas. E claro, quem tiver dúvidas, manda pra gente no arroba você bonita tv, algumas coisas específicas, até pra gente conversar a respeito das dores e o que fazer como tratamento, né? Exatamente. Vamos lá, mais uma perguntinha na tela. Quais são as causas das cólicas menstruais? Então, além dessa liberação e dessa expulsão desse endométrio, existiria uma outra causa durante este período? Não, a cólica é causada por conta dessa situação. Agora, as cólicas, por exemplo, de uma mulher que tem mioma, é uma cólica aumentada, né? Porque o mioma, ele funciona como se fosse, ele aumenta o útero. Então, ele não deixa o útero se contrair de uma forma efetiva. Então, ele fica se contraindo cada vez mais e também aumenta o volume de sangue. Então, tem que expulsar mais sangue. Então, essa seria uma causa. E na endometriose, que é a doença em que a mulher tem os focos do endométrio fora do útero. Então, esse endométrio pode se implantar, por exemplo, no intestino, na bexiga, ou mesmo nos ligamentos do útero. Então, toda vez que a mulher fica menstruada, aquilo inflama e sangra dentro da barriga. E aí, dói muito. Essa é a cólica do período, pra quem tem endometriose. Exatamente. Então, essa dor não é só de ter relação sexual, é uma dor também no período menstrual pra mulher que tem endometriose. Sim. Olha que interessante. Quando a gente, enfim, percebe aí que as queixas, a pessoa chega já contando aí que tem muita cólica, aquela cólica assim avassalada. Eu conheço algumas pessoas que tem. Além dessas questões que sejam assim, como é que eu vou explicar, nesta região, no órgão feminino, existem também outras patologias, tipo a mulher que tem enxaqueca, a mulher que tem uma depressão, algumas outras patologias associadas a essas dores no período menstrual como cólica? Então, acredita-se que 80% das mulheres tenham algum sintoma perimenstrual. Então, é super alto. Então, essas toxinas, esses agentes inflamatórios que o endometrio libera, ele vai gerar também enxaqueca nas mulheres mais sensíveis, pode gerar até uma alteração intestinal, algumas mulheres têm um pouco de diarreia, dores nas mamas. Então, são sintomas perimenstruais que a gente chama. É um quadro muito completo e tudo envolve a parte hormonal. Exato. Tá tudo ligado ao desequilíbrio hormonal daquele período. É, porque vai tendo, não engravidou, o útero precisa expulsar. E paralelamente, do ponto de vista hormonal, a progesterona, que é o hormônio da gravidez, que o ovário tá lá produzindo, ela começa a cair. Então, essa quedinha da progesterona, porque não teve bebê, ela começa a cair. Aí, ela dá esses sintomas de alterações de humor. A famosa TPM, né? Entendi. Olha como tudo tá ligado. Exatamente. É uma orquestra. Vamos deixar a perguntinha do público, Ful? Tem aí alguma separadinha? Na tela. Menária, um beijo pra você. Eu tomo anticoncepcional e mesmo assim eu sinto muita cólica. Tem mais alguma coisa associada, normalmente? Então, olha, se é uma cólica que é ainda de forte intensidade, que é aquela incapacitante, né? Então, a pessoa tem que faltar no trabalho, às vezes tem que ir no pronto-socorro tomar medicamento endovenoso, é aí ela precisa investigar. Tá. Tem que fazer exames de imagem no seu ginecologista, pra que ele faça um exame mais profundo, pra descartar endometriose, mioma, né? Que são as principais causas. Agora, uma dica, né? Já falando um pouquinho do tratamento das cólicas, o que ela pode fazer é emendar os anticoncepcionais, pra que ela não menstrua. Aí ela não tem a pausa, não tem a liberação do endométrio. Não tem a cólica. Não tem a cólica. Pode ser uma solução pra ela. Pode ser uma solução. Agora, você trouxe algumas coisas interessantes e eu deixei uma pergunta, que realmente é aquilo que a gente aflige, assim. Então, toda vez que eu tiver cólica, eu sempre vou recorrer aí a medicamentos? É algo assim que não tem jeito? A pessoa tem que tomar, tem que já saber qual é o remedinho que ela usa. Se a cólica é de moderada intensidade, a forte intensidade, não tem jeito. Ela realmente tem que recorrer a algum medicamento e a dica é, não espera a cólica vir. A partir do momento que você sentir, o que vai vir a menstruação, você já tá com aqueles sinais, já começa a tomar o remédio que seu médico te indicou. Ah, é legal essa dica. É, porque se a cólica vem e ela é forte, ela demora pra passar. Você tem que recorrer aí a bolsa de água quente, né? Pras cólicas leves, é uma boa opção. Funciona? Funciona. Sempre quente, né? É sempre aquecer a região. Exato, morninha, né? Então, ajuda bem pra aquelas cólicas leves. A cupuntura, algumas ginásticas, ficar deitadinho de bruxo, quietinho, também ajuda a passar cólica. Colocar algum peso, dá uma sensação de alívio, tipo um saquinho de arroz, alguma coisa. Exatamente, dá uma sensação de alívio. Se for quentinho, então, melhor ainda. Melhor ainda, tá aí. Dá tempo de uma perguntinha, Fu? Dá, né? Temos alguns minutinhos. Eu vi que chegaram várias. E eu vi, inclusive, uma pergunta que a pessoa tem dores nas pernas quando tá menstruada. Isso. Isso pode acontecer também? Pode acontecer também, porque é uma dor irradiada, que a gente chama. A dor que provoca a contração do útero, ela também funciona, igual aquela dor do trabalho de parto. Para as mulheres que conhecem, dói mais as costas, às vezes, do que a própria barriga. Entendi. Porque o nervo que gera a dor da cólica é um nervo pudendo, que é um nervo que tá aqui nessa região lombar. Então, por isso que pode dar dor nas pernas também. Tá aí, então, não é algo que não seja normal. Faz parte do período com algumas mulheres mais sensíveis. Na tela, perguntinha do público, olha lá. Ah, desculpa, essa daqui, Ful? Ah, desculpa. Então tá. Quais as novidades para as mulheres que todo mês, então, tem cólicas de intensidade moderada ou forte? Remedinho, já entendemos. É. Bolsinha de água quente também. Tem mais alguma coisa extra que pode ser uma boa? Sim. Para aquelas mulheres que têm realmente um prejuízo da sua saúde por conta da cólica, a intenção é bloquear a menstruação. Tá. Essa é a dica. Quando você bloqueia o período menstrual, você deixa de ter esses sintomas. Então, pode ser com pílula anticoncepcional, claro, tudo com indicação do seu médico, né? A pílula não é o farmacêutico que prescreve. É verdade. Não é a amiga. É verdade. A pílula é o médico que prescreve. Então, pode emendar as cartelinhas da pílula, se essa for recomendação dele. Existem hoje alguns métodos que são feitos para que o fluxo menstrual diminua muito. Em algumas mulheres, até tem a supressão da menstruação. Como, por exemplo, o DIU hormonal. Ah, o DIU faz isso? O DIU hormonal faz. Então, ele vai diminuindo bastante o fluxo menstrual. E algumas mulheres, 50% por aí, deixam de menstruar após um ano de uso. Então, tem o DIU, tem o implante também. E o DIU, e esse aqui, atua só com hormônios na região local. Não é hipófise, né? Não. Não é hipófise. Tá aí. Dicas ótimas, né? Porque, de verdade, a gente é incapacitante, tem um monte de gente que acaba não indo trabalhar. Enfim, deixa eu te fazer uma série de coisas. Eu vou fazer um agradecimento à ginecologista hoje com a gente, a doutora Carolina Ambrogini. Falei direitinho? Falou. Quem quiser saber mais, tem o site Carolina, minha chará, Ambrogini e tudo junto. Ficam dois as juntos, ponto com ponto BR. Carolina Ambrogini ponto com ponto BR. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima. La, 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 la.